Pessoal, nessa grande bucha que talvez você está fazendo para conseguir encontrar um celular bom e barato, eu trago esse aqui para você, Redmi 10C. Está por menos de mil reais, eu quero trazer alguns detalhes sobre ele. Bora lá. Se você nunca teve um Xiaomi, agora é a chance de você conseguir encontrar um celular bom e barato, porque o Redmi 10C entrega muita coisa boa pelo preço dele. Só em tela, nós temos aqui uma tela muito grande. É uma tela de 6.71 polegadas. É uma tela com tamanho muito acima da média dos celulares, principalmente nessa faixa de preço. Claro que é uma tela do tipo IPS LCD com a qualidade HD+, mas tem que levar em consideração que pelo preço está de bom tamanho. Você, por exemplo, também que curte um jogo, aqui dentro nós temos o Snapdragon 680, que tem celulares na faixa dos 1.300 reais, que tem às vezes um processador inferior a esse daqui. Então só numa dessa você acaba tendo um desconto de uns 300 reais se você curte um jogo. Sem contar também com seu armazenamento, porque eu não estou falando de um celular que tem 64 GB. Não, aqui é 128 GB de armazenamento mais 4 GB de RAM. E esse, para mim, acaba sendo um dos principais motivos para você pegar esse carinha, porque tem celulares às vezes de 1.200, 1.300 reais, que não fornece 128 GB de armazenamento. Muitas vezes é só de 64 GB. E ele já está com o sistema Android atualizado para o Android 12, trabalhando no MIUI 13. E para você que curte câmera, nós temos aqui câmeras básicas que faz jus ao preço. Eu vou deixar até na descrição também um vídeo em que eu fiz teste de câmeras, não somente de imagem, mas também de vídeos com ele. Porque assim você consegue ter uma noção maior do que essas imagens que eu acabei de mostrar para você. Só que por menos de mil reais, no momento em que eu gravo esse vídeo, olha, eu falaria que vale a pena você dar uma chance para o Redmi 10C. Eu vou deixar o link na descrição para você conseguir adquirir nessa faixa de preço. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e já se inscreva aqui também para não perder as novas novidades. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.